Fica clara a missão do Convention Bureau nesse Expo Fórum que foi realizado aqui no WTC. E o Tony Sando tocando esse negócio, foi muito bacana isso. Bacana, reunimos várias pessoas e assim como este evento, são milhares de eventos que acontecem em São Paulo todos os dias. Para saber sobre os eventos, acesse o site visitesaopaulo.com e saiba tudo sobre data, dia, local, preço, vale a pena. Vamos à agenda da semana. Vamos lá. 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 Vamos lá.